Os credores da Celsius, eles têm agora um mês para votar num plano aí para a recuperação da Celsius, tá? Então os caras estão, agora vão votar, tem que escolher, tem 30 dias para escolher o plano e votar no plano. Então assim como a BlockFi conseguiu sair da falência através de um plano de recuperação e agora acabou de abrir para saque, a Celsius também tem um momento aí que de repente eles podem votar num plano. Qual será o plano? Não sabemos qual é o plano. A gente sabe que o Machinsk está preso, para mim isso já é um bom sinal. Qualquer coisa, putz, não recuperou a Celsius, assim, desculpa, eu não tinha dinheiro na Celsius, eu me sinto, obviamente, né? Sinto a dor da galera que perdeu muito dinheiro lá, mas o Machinsk ter sido preso para mim, isso é um ponto fundamental nessa história. Tem que ter um ponto final, adianta nada, só vai devolver o dinheiro e o Machinsk está solto para continuar fazendo as cagadas que ele fez, né? Até o Sam foi preso, eu acho positivo o Sam ter sido preso, finalmente, finalmente. Que maldita justiça é essa? Justiça, né? Vamos falar de justiça. Que raio de justiça é essa onde o cara dá um golpe de bilhões e está lá jogando videogame assistindo Super Bowl numa mansão com funcionários lá, com o cara andando de cego ali na casa para ficar de um lado para o outro? Não sei se usa cego, né? É um modo de dizer. Então, assim, vamos combinar que justiça seja feita e eu acho que o mínimo de justiça são esses caras na cadeia. No mínimo, no mínimo, no mínimo, né? Agora, quem tinha dinheiro lá tem aprendido uma lição de não deixar mais seus recursos em Extint centralizadas, principalmente na Apostolândia, perde-se dinheiro. Se você vai para o cassino, você não pode esperar ir para o cassino e ganhar dinheiro o tempo todo no cassino. Pode ser que você perca tudo no cassino. E se você for muito, mas muito cracudo, aí tu vai perder tudo no cassino. Eu não tenho nada contra o cassino, mas esteja ciente de que a partir do momento que você escolheu ir para o cassino, você pode perder tudo no cassino. Aí não vai ficar chorando também, né? É, mas o cassino, o cassino é cassino, cara. Cassino é cassino. Uma hora você ganha, uma hora você perde, outra hora você perde, outra hora você perde de novo, outra hora você perde de novo. De repente você ganha, mas você vai perder de novo. E é assim que funciona. Quanto mais cracudo você for, mais você perde. Então, não seja um cracudo, não fique perdendo à toa, ou esteja ciente do que você está fazendo no cassino, tá? Não vai ficar chorando as pitangas para os outros depois, porque vem me salvar aí, ô Gary Gensler, vem me salvar aí, Gary Gensler. A gente não está muito claro que o Gary Gensler quer te ajudar, né? Aparentemente é outra questão ali, né? Então fique esperto aí, fique esperto. Música dramática aí, para quem perdeu dinheiro na Celsius. Música para quem aí vai para o cassinão. É minha música aí, né? Onde eu estou aqui, né? Estou sofrendo por vocês também. Música de sofrência, o quê? Tornado Cash. Vamos falar de Tornado Cash um pouquinho? Tá rolando e parece que tá andando o julgamento lá sobre o Tornado Cash. O que aconteceu? A gente acompanhou que o governo norte-americano, de maneira absolutamente arbitrária, sancionou a Tornado Cash. E não é uma empresa, não é uma instituição, é um software. É a primeira vez que um smart contract entra na lista de sanções aí da UFAC. Isso foi feito pelo Tesouro Norte-Americano. E foi feito de maneira absolutamente arbitrária. Porque a Tornado Cash como ferramenta de privacidade, ela não é utilizada só pelos criminosos. Os criminosos usam até mala de dinheiro. Você vai criminalizar quem fabrica a mala? Aí os caras pegam o avião do governo aí para levar malas de dinheiro para o exterior. A culpa é do fabricante, é da Embraer? É de quem fabricou o avião? Eu acho que não. A culpa é do criminoso. O que você faz para combater o crime? Você vai atrás do criminoso. Você não atrapalha a vida de milhares de pessoas que estão utilizando uma ferramenta que aumenta a sua privacidade. Por quê? Privacidade é um direito. Começa por aí, né? Mas, mas, o governo americano, ele acha, ele tem certeza que está acima de tudo isso e sancionou a Tornado Cash, inclusive colocando um dos devs aí. Não foi, na verdade, o governo americano que colocou, mas foi lá na Holanda. O cara foi preso e ainda não tem definição de quando que esse cara vai ser solto. Ano passado o cara foi preso. É um absurdo sem tamanho. Alexei Pertseve, preso lá na Holanda, desenvolvedor identificado da Tornado Cash. Bom, como que a coisa está andando? Um grupo de pessoas se juntou e resolveu entrar com um processo contra o governo norte-americano dizendo que ele ultrapassou as suas atribuições, tá? E esse grupo agora está sendo patrocinado pela Coinbase, está sendo apoiado também pela Coinbase, justamente para dar andamento nesse processo contra o governo americano, onde ele teria ultrapassado aí os seus limites e colocado aí um software. Então o governo alega que Tornado Cash é uma entidade e a defesa do Tornado Cash alega que é software e software é enquadrado como liberdade de expressão, tá? Então vamos ver em que pé que vai estar. A coisa está andando. A coisa realmente está andando na justiça americana. E... Só que a gente vai ter que acompanhar. Provavelmente isso aqui vai virar uma novela. Uma daquelas novelas do Morning Crypto que a gente vai acompanhar em episódios, né? Ô, obrigado pelo follow. Quem foi que deu follow? Eu não consegui ver quem deu follow. Mas muito obrigado. Foi Nick BR? A Boba Boliva daqui que falou. Se proibiram o Tornado, eles têm que proibir cuecas também. Exatamente. Nossa, agora deu até... Beleza. Beleza. Beleza, né? Proibir o Tornado Cash tem que proibir cueca. Você tem que ir lá e sancionar os fabricantes de cueca. Tem que sancionar a fabricante de mala. Tem que sancionar a fabricante de avião, não é? Tem que sancionar político. Pô, aí fudeu, né? Aí ferrou porque são eles, né? Então, cara, é complicado, meu amigo. É complicado. Aí os caras vão e sancionam um software. Open Source. Um software de código aberto. Um software de código aberto. Não é de código fechado. Não é feito nadas escuras. Escondido. Não. Um software de código aberto. Que está disponível no GitHub. É, meu amigo. É complicado. Bom dia, Mike. Seja bem-vindo aí. Seja bem-vindo. Pra todos que estão chegando aí, quem está chegando pelo YouTube, quem está aí na Kik, quem está aí no Noster, no Zapstream, dá um alô aí. Seja muito bem-vindo. Chegou aí no auditório virtual do Bloco Verso aí com a sua jarra de café, porque é cedo? Eu estou aqui com a minha, mas é de água hoje. Hoje eu estou na água. Né, Thiago, Marcos? Os carros da Ford atropelam 10 pessoas, vão lá e prendem o CEO da Ford. Não prende o Elon Musk, né? Com o Tesla atropelando os coelhos, né? O carro do Google atropelando os bichos também. É, cara. É muito arbitrário. É muito arbitrário. Então, isso aqui está rolando. Então, teremos cenas dos próximos capítulos e vamos acompanhar no Morning Crypto, porque muito nos interessa, principalmente porque um dos temas principais, centrais aqui do Morning Crypto é trabalhar no tema privacidade. Como que a pessoa pode preservar e exercer, um, a sua liberdade e preservar a sua privacidade dentro do mundo digital, seja ele fazendo transferências de valores, seja transferindo mensagens, seja se comunicando. Então, a gente sempre fala sobre isso aqui na live. A gente sempre traz tecnologias, a gente sempre traz métodos e formas de que a população possa preservar melhor a sua privacidade e possa sempre exercer a sua liberdade dentro desse mundo ultraconectado que a gente vive, onde os governos, querendo, não vou nem falar querendo ou não, querendo, né? Vem aí criando maneiras de limitar, diminuir a sua liberdade e explorar a sua privacidade, explorar a sua privacidade através de vigilância, vigilância constante e contínua, né? Vigilância contínua de tudo e massiva da população. É, cara, esses caras aí não estão de brincadeira, não. A gente tem que fazer por nós mesmos e utilizar as ferramentas que a gente tem à disposição pra gente poder se preservar, pra gente poder se expressar, né? A gente exercer a nossa liberdade dentro do mundo digital, porque parece que eles estão cercando cada vez mais o mundo digital e a gente vai ficando cada vez mais preso, né? Com câmeras de vigilância em cima da gente o tempo todo. Não, cara, a gente não vive no Big Brother, né? A gente não vive no Big Brother. A gente tem cortina em casa por um ótimo motivo, né? A gente tem cortina por um ótimo motivo. A gente não sai pelado na rua, uma porque você vai ser preso, né? Mas outra porque, cara, você tem algo aí que você quer preservar a privacidade. Tem gente que não tá nem aí, né? Mas tem gente que sim. E a privacidade é um direito. A privacidade é um direito. Vamos WB Cueca 400. Olha, os caras não perdem tempo, mano. Os caras não perdem tempo. Pô, vai WB Cueca, né? Pô, você transportar seus fundilhos, né? Vai diretamente pro WB. Ô, obrigado, Márcia! Obrigado pelo sub. Obrigado pelo sub. Sub gift pra Chacal. Chacal, agradeça a Márcia. Chacal, agradece a Márcia aí pelo sub. Ela fez a boa. Brigadão aí, né? E vou falar de novo aí, ó. Por causa do Bitburger. Por causa de Bitburger e Nikita. Nikita? É. Ah, mas eu só tinha... Não dei o sub porque eu tô lá com o Paypal, né? Minha grana tá lá no Paypal e tal. Eu falei, eu resolvo o seu problema, amigo. Resolvo o seu problema. Não tem problema. Então, criamos hoje. Estamos lançando aqui hoje, né? Exclamação SatStore. Exclamação SatStore. Aí no chat. Você vai cair nesse maravilhoso link de uma lojinha do Satis4Life. É... Com o sub do Morning Crypto. Então, se você quiser dar o sub no Morning Crypto com o Satoxi, é só adquirir. É só dar o sub lá na... Lá na... Com o Satoxi. Obrigado. Valeu pelo Satis4Life. Vou guardar na cueca. Vou guardar na cueca, Satoxi. Brigadão. Então, você pode adquirir. A única coisa que eu peço... Não esqueça de deixar o seu nick da Kiki. Senão, eu não tenho como dropar o sub pra você, né? É... Porque, assim, eu tenho que pagar o sub. Então, você dá o sub em Satoxi e eu tenho que dar o sub. Porque eu não tenho subs liberados. Eu não tenho... É um banco de subs aqui à minha disposição. Não existe isso na Kiki. Então, você faz o pagamento em Satoxi e eu pago o sub pra você na Kiki em dólares. Só que eu tenho que saber seu nick. Então, quando você adquirir com o Satoxi, você vai adquirir com o Satoxi, eu tô ligado que vai. Você só deixa o nick lá pra mim, nas mensagens lá. Você vai ver que tem um esquema de mensagens também e as mensagens são no Noster, tá? As mensagens são no Noster. Você manda a mensagem com o seu nick e aí eu dropo o sub pra você, tá? Não é automatizado o processo. Não é automatizado. Já tô avisando desde... Aí você vai ver que tem um esquema de mensagens.